O terror dos modinhas Hoje acordei com foco e disposição Pra matar mais um leão e fazer acontecer E segue em frente com determinação Plantando fruto do bom e lá na frente vai colher Que vida louca, da vida não leva nada Tamo juntando a parada nessa porra pra vencer E só lamento, bico sujo, perde tempo Criticando meu talento, sem moral nem proceder Da praia mesmo, salve todas as quebradas É o cabral que tá na fala pra você, pagou pra ver E a menosada, bate palma da risada Sorrindo mesmo sem nada e só quem é vai me entender Superação, calma meu bom Não para não que a vitória vai chegar Sem vacilação, com os pés no chão Diz o ditado que acredita sempre alcança Superação, calma meu bom Não para não que a vitória vai chegar Sem vacilação, com os pés no chão Diz o ditado que acredita sempre alcança Hoje acordei com foco e disposição Pra matar mais um leão e fazer acontecer E segue em frente com determinação Plantando fruto do bom e lá na frente vai colher Que vida louca, da vida não leva nada Tamo juntando a parada nessa porra pra vencer E só lamento, fico sujo, pés de tempo Criticando meu talento, sem moral nem proceder Da praia mesmo, salve todas as quebradas É o cabral que tá na fala pra você, pagou pra ver E a menosada, bate palma da risada Sorrindo mesmo sem nada e só quem é vai me entender Superação, calma meu bom Não para não que a vitória vai chegar Sem vacilação, com os pés no chão Diz o ditado que acredita sempre alcança Superação, calma meu bom Não para não que a vitória vai chegar Sem vacilação, com os pés no chão Diz o ditado que acredita sempre alcança DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Diz o ditado que acredita sempre alcança Diz o ditado que acredita sempre alcança Diz o ditado que acredita sempre alcança